Alô, meus melhores presentes! Olha quem vai estar quarta-feira com a gente aqui no nosso canal a partir das 19h. É lógico que você não vai perder no nosso talcanejo aqui os irmãos Júlio Jefferson. Alô, galerinha! Pra gente é um prazer estar aqui no talcanejo, né, Júnior? É isso aí, meu irmão, com certeza. Agradecemos ao amigo Quaresma pela oportunidade aí, viu? E fica ligadinho que vai ter muita moda boa, muita conversa e muita... Prosa boa! É aqui quarta-feira no talcanejo pra vocês às 19h.